Olá pessoal, Vigilante aqui, e hoje falaremos sobre Rainbow Six Siege. Hoje não entraremos muito em detalhes, mas sim sobre a minha visão geral sobre o jogo. Eu, que por um bom tempo, evitei Rainbow Six Siege, ou até o Rainbow Six, pelo simples motivo de estar mais focado em jogos realistas e de sobrevivência, como Tarkov, entre outros. Mas com esse fim de semana grátis eu falei, por que não tentar, né? Aliás, é grátis. E a minha primeira impressão é bem diferente da tensão de Tarkov. Quando falo em tensão, falo tanto na jogabilidade e também nos problemas que Tarkov tem. E que não são poucos. Já sei que os fanboys irão me criticar por essa frase, então se liguem. O jogo é bem diferente mesmo, com gráficos mesmo, no máximo, são um pouco, hum, não tão bons. Mas não é isso que o jogo projeta, por que? Consegui tirar proveito da minha tela de 144 Hz. O jogo rodou acima de 122 FPS praticamente o tempo inteiro. E quando voltei pra Tarkov me deu um desespero, cara. Mas quando falo desespero, é desespero mesmo. Parecia que você tava saindo de uma Ferrari e entrando em um Fusca. Mas não um Fusca qualquer, até porque gosto do Fusca. Um Fusca muito velho. Mas agora, voltando pra Rainbow Six Siege. Já nas primeiras partidas, o jogo me trouxe de volta aquelas melhores lembranças que tive quando jogava Counter-Strike, Call of Duty Modern Warfare e Black Ops. Estou falando do Black Ops 1 e 2. Não o 3. Com certeza. Começando as primeiras partidas, tive problemas. Coitado, nem sei do que esse cara tá falando. Mas só precisei de 5 a 6 partidas pra entrar no jogo e começar a jogar estilo vigilante. E daí em diante, foi só festa. Ao menos na maior parte do tempo. Acontece, acontece. Resumo do jogo. Um jogo bastante divertido e fácil de se acostumar. Com jogadores bons, ao nível de você achar que são hackers e acontece bastante. Você não entende como que os caras te matam de repente, coisa bem estranha. Mas beleza, vamos deixar isso pra outra vez. Me trouxe as melhores lembranças e os melhores FPS que eu joguei no passado. E se você estiver procurando um jogo que rode liso em um PC de configuração mais baixa, está aí, Rainbow Six Siege. E se você também tiver um time em que você possa jogar, 5 jogadores, cara, você não vai se arrepender. Você vai ter bastante diversão o tempo inteiro e um pouco de tensão. Claro, não aquilo de Tarkov, obviamente. Se você gostou do vídeo, deixa o seu comentário ali embaixo, deixa o seu like e me fala se vocês querem mais vídeos dessa série que eu trarei. Se chegarmos a 500 likes, com certeza trarei mais vídeos, ok? Muito obrigado pela participação de todos. E tá aí, é uma coisa bem simples mesmo. Se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, deixe o seu like. Vigilante aqui, muito obrigado pela participação de todos. Paz e até mais. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL